A floresta amazônica é o lar de cerca de 10% de todas as espécies de plantas e animais do mundo, tanto que ela é considerada a maior floresta tropical da Terra. E a biodiversidade da nossa Amazônia é fantástica, tendo em vista aquelas espécies já conhecidas, como a onça-pintada, a anta, a sucuri e o jacaré-açu. Mas essa selva também é o lar de muitas lendas indígenas, sendo a mais famosa a de um gigante peludo, com um olho na testa e a boca no lugar do umbigo. Peraí, mas que criatura bizarra é essa? Eu não sei! Então se prepare, pois nesse vídeo iremos conhecer a história e alguns relatos do Mapim Guari. O gigante peludo da floresta amazônica. Bora! O Mapim Guari é um humanoide do folclore brasileiro, que possui as seguintes características. Eles seriam altos, atingindo cerca de 2 metros de altura, um corpo coberto de pelos vermelhos, só um olho na testa, braços longos com garras compridas, e o mais bizarro é a sua boca, que fica na barriga. Para alguns ele é realmente coberto de pelos, porém usa uma armadura feita de casco de tartaruga, mas para outros sua pele é grossa, igual ao couro de jacaré. Alguns sugerem que a origem do Mapim Guari seja um indígena, que ao descobrir o segredo da imortalidade, foi amaldiçoado e transformado num monstro peludo e grotesco. Dizem que ele é um ser noturno e crepuscular, e que se alimenta de vegetação, incluindo o bacaba e o babassu, que ele torce até o chão e rasga para se alimentar de palmito e frutos silvestres. Alguns dizem que são migratórios, descendo do sopé dos Andes por volta de fevereiro no Acre, perto da fronteira com o Peru. E até uma testemunha afirmou ter visto um grupo familiar. Desde meados da década de 70, relatos a respeito do Mapim Guari têm sido estudados por criptozoologistas. O zoologo francês Bernard Helvelmans, considerado o pai da criptozoologia, foi um dos primeiros pesquisadores a mencionar essa lenda sul-americana. E muitos estudiosos consideram o Mapim Guari equivalente ao pé grande da América do Norte. E agora alguns relatos. Em 1937, o Mapim Guari teria espalhado o pânico no Mato Grosso. Depois de matar uma centena de cabeças de gado, a criatura supostamente arrancava a língua dos animais e as devorava, o que rendeu o apelido de comilíngua. Já em 1967, Outra narrativa mencionava o ataque de um casal de Mapim Guari a um grupo de caçadores próximos de Kodajás. Entretanto, a história mais detalhada e fascinante a respeito de um encontro com a criatura data de 1983 e envolve um homem identificado como Inocêncio, que trabalhava como guia de expedições internacionais no Rio Urubu. O trabalho de Inocência era capturar macacos que seriam levados por pesquisadores americanos. E enquanto explorava uma região isolada da selva, Inocêncio e sua equipe encontraram pegadas de um animal de grande porte, que eles acreditavam se tratar de um primata. O grupo se embrenhou na mata em busca do animal acreditando que a descoberta poderia lhes render uma boa recompensa. E depois de uma longa busca que os levou a uma área inexplorada, a equipe decidiu acampar em uma clareira. E durante uma noite escura, algo assustador começou a espreitar o acampamento, produzindo um ruído que deixou os homens nervosos. Não era nada que mesmo eles sendo mateiros experientes já ouviram. O som segundo eles se assemelhava ao grito de um homem acompanhado de um rosnado de gelar o sangue. Os homens dispararam seus rifles para o alto na esperança de que o som afastasse o bicho. Mas o ruído teve efeito contrário e o animal parecia cada vez mais próximo. E um dos homens cedeu ao nervosismo e começou a gritar que se tratava de uma pinguari e que ele mataria eles. Foi então que algo pior aconteceu. Eles escutaram o som de algo grande e pesado se movimentando na mata, amassando as plantas enquanto avançava. A respiração da fera era poderosa como de um touro furioso. Os homens se posicionaram perto da fogueira enquanto observavam aflitos. De repente algo enorme foi produzido pela fogueira. Era uma coisa selvagem, equilibrando-se em duas pernas, agitando seus braços longos e gritando furiosamente. O guia nativo, um indígena bororo chamado Jurandir, caiu de joelhos gritando enlouquecido ao se deparar com um monstro do folclore do seu povo. E inocêncio congelou por um segundo, incapaz de entender o que estava vendo bem diante de seus olhos. E agindo por instinto, os outros membros da expedição apontaram seus rifles e dispararam na direção da criatura. E embora tenha sido baleada por vários disparos, o ser parecia mais enfurecido pelo som das armas de fogo. E então a criatura deu um rugido, num som tão alto que chegou a atordoar os homens. E nesse momento ela fugiu e desapareceu na floresta. Eles ficaram paralisados e incapazes de perseguir a criatura. Estavam aterrorizados demais para ir atrás daquela fera que por um instante quase chegou perto de fazer a expedição em pedaços. E Jurandir, o indígena, que perdeu a razão ao ver a criatura, explicou aos outros o que era aquela fera. Ele contou que se tratava de um monstro das tradições dos Bororo. Uma fera que habita a floresta, o Mapinguari. E Jurandir completou a narrativa dizendo que o rugido do Mapinguari fazia as pessoas ficarem desorientadas. Os sons desse animal causava náusea e tontura e alguns até caíam inconscientes pelo terror que ele causava nas presas. Como Inocêncio era um homem respeitado na região e tido como um mateiro experiente, não demorou muito para sua história se espalhar. Ninguém duvidava que eles tinham visto alguma criatura na floresta. A expressão deles e a maneira de como contaram a história deixava claro que eles não estavam mentindo. Uma explicação da existência do Mapinguari foi sugerida pelo paleontólogo argentino Florentino Ameguino no final do século XIX. E segundo ele, o monstro seria uma população de preguiças gigantes, como Amegatério ou Amilodon, que teriam sobrevivido à extinção no interior da floresta amazônica. Já o ornitólogo David Oren chegou a fazer expedições em busca de provas da existência da criatura. Ele não conseguiu nenhum resultado conclusivo, mas ele recolheu alguns pelos que mostraram ser de uma cutia, amostras de fezes de um tamanduá e moldes de pegadas que não serviriam muito. Outros suspeitos de ser essa criatura pode ser um grande primata desconhecido, um urso de óculos e até o próprio tamanduá bandeira. É pessoal, não há dúvida de que a floresta amazônica esconde muitos mistérios, desde lugares inexplorados a animais desconhecidos pela ciência. E são tantos mistérios que influenciam nosso imaginário que criamos as mais fantásticas lendas de seres que parecem ter saído de um filme de fantasia ou um filme de terror. Mas e aí, uma pinguari seria um preguiça gigante sobreviventes? Comenta aí sua teoria. E se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então pessoal, espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima aqui do canal. Fui! Fui! E aí E aí